O Brasil não é um país vegano, definitivamente, né? Mas você acha que o futuro é todo mundo ser vegano um dia? A gente tá caminhando pra isso? Acho que sim, tá bem próximo, viu? Porque eu já tentei, mas eu não consigo ficar sem comer uma carne, viu? Carne? Mas assim, tem carne que tu poderia comer vegana, sabe? Sério? Tipo, contra filé. Por quê? Porque ele é contra filé. Tu poderia comer tranquilamente. Ah, então eu posso ser vegano e comer carne. Depende da carne, né? Carne de contra filé, por exemplo. Tu poderia, por exemplo, não sei se tu bebe leite, que leite tem toda essa polêmica, né? O que? Não pode também? Pode. Se for leite vegano, não pode. O que é o veganismo em suma, tá? A gente não consome nada que venha do sofrimento animal. Guardo essa informação pra você. Eu consumo leite da vaca sem sofrimento animal. Eu tenho lá em casa uma vaquinha, que é a Raíssa. A gente se adora, super amiga. E ela tem o Robson, que é o filho dela. E aí, sempre que o Robson vai mamar, quando ele enche a boquinha de leite, eu vou lá e faço cócegas nele. Ele começa a rir tanto que ele cospe aquele leite e eu a paro e eu posso beber, porque ele vem do sorriso, da alegria do Robson. Que coisa linda isso! E não do sofrimento. Entendeu? Então, olha, imagina. Claro, tem que ver que coisa mais bonitinha. O Robson linda rindo. Ele tá tão bonitinho. Tá um pouco magro, confesso, mas ele tá muito bonitinho. Essas vezes até dou três colheradas de achocolatado na boca e já pego no ar. Já fica um descálculo. Então, assim, sempre tem essa opção, sabe? Não vem do sofrimento. Entendi. E...